Bom dia a todos. Na sequência da apresentação dos novos contratados, o zagueiro Camutanga vai ser apresentado hoje pelo presidente Fábio Mota. Bom dia, bom dia na sua mão negra. É que imensa alegria que a gente apresenta esse grande zagueiro. Um zagueiro acostumado a jogar a Série A, que é o nosso rumo, amém Deus. O Camutanga foi monitorado aqui o campeonato inteiro pela nossa união de desempenho, aprovado por Rússio e hoje está aqui. Com certeza vai nos ajudar bastante nessa campanha, desde o Baiano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B. Bem-vindo para o Muta. Valeu, presidente. Agradecer pela confiança, né? A confiança de ter entrado em contato comigo, de ter confiado no meu trabalho. Espero que seja um ano muito abençoado para todos nós, com a conquista do Campeonato Baiano, que é isso e tudo. Com a classificação agora é dia 5, que é dois jogos para a gente para a fase de grupo da Copa do Nordeste. A gente quer também avançar na Copa do Brasil e fazer uma grande Série B e se Deus quiser buscar o acesso, para terminar o ano e curar o ano de 2013. Bom dia, Camutanga. Seja muito bem-vindo, Vitória. Como é que tem sido essas primeiras semanas de trabalho com esse novo grupo, com o treinador novo? Enfim... Cara, está sendo muito bom. Já estou bem adaptado aqui ao clube, né? A meus companheiros. É um grande grupo. Todos os membros da comissão recebem o agente muito bem, como o grupo também. E sei que vai ser um ano muito abençoado para todos. Camutanga, seja bem-vindo. Como a Guedes, o panorama rodo-negro. Você vem de cinco temporadas no Náutico. Teve uma passagem rápida esse ano no Atlético Goianiense. Vai chegar aí para disputar a posição com mais três ou quatro companheiros, né? Dois deles da base e um que foi titular no ano passado. Como é que está essa disputa? É claro que você vai dizer que a escolha é do treinador, o trabalho é que vai decidir isso. Mas como é que está esse trabalho interno nesses dias, desde o início da apresentação? Está muito bom, né? O grande tem cinco zagueiros no grupo, né? Então, assim, todos têm condições de ser titular. Isso, como você falou, vai muito do treinador, né? No que a gente está demonstrando durante os dias de trabalho. E sei que entrar no campo vai dar o seu melhor. Buscar as vitórias para o vitória. E mesmo se a gente não jogar, a gente faz parte do grupo. Isso que é o mais importante. E todos vão ter oportunidade, porque a temporada é longa. Carotaga, como têm sido os primeiros contatos com o João Bursa? E quais as impressões sobre o treinador? Cara, muito boa. A impressão muito boa. Desde o primeiro dia que ele ligou para mim, que a gente começou a conversar. Já senti uma firmeza muito grande nele. Estou conhecendo o trabalho dele. É um excelente treinador. Que cobra, né? Que é o mais importante. E o dia a dia é muito bom com ele. E vai ser muito produtivo esse ano. Camantando, você vende uma sequência no Náutico. No Atlético, você jogou pouco. Queria que você explicasse por que você atuou um pouco lá no Atlético. Foi questão de oportunidade? Você teve algum problema de lesão? Queria que você explicasse para a gente. Não, foi mais questão de oportunidade mesmo. Eu joguei uma partida e não podia jogar nem a Copa do Brasil, nem a Sul-Americana. Então, os companheiros que jogaram ficaram na minha frente, né? Isso é do futebol. Mas não tive nenhuma lesão. Sempre estava treinando, trabalhando, esperando a oportunidade. Infelizmente, não veio. E hoje estou muito feliz de estar defendendo a camisa do Vitória. Já joguei muitas vezes contra, né? Quando eu estava no Náutico, que sei o peso dessa camisa. E ela vai ser muito bem apresentada por mim. Você acabou de falar que já jogou muitas vezes contra o Vitória. e já conhece o Vardão, que é o principal... Aqui é a casa do Vitória, a casa dos torcedores do Vitória. E essa estrutura do complexo esportivo Benedito Dourado da Luz? Você já sabia alguma coisa? Qual foi a sua primeira impressão quando você chegou aqui dentro e viu esse complexo? Cara, impressão boa, né? O trabalho do presidente aqui, ele está fazendo. Os campos de treinamento muito bons. Então, o estádio é um tapete, né? Então, assim, as condições de trabalho estão muito boas. A estrutura do clube. Então, isso é um mérito ao presidente, a todas as pessoas que estão trabalhando no clube. Isso dá condições de trabalho para a gente. Para a gente não poder reclamar, né? Que, ah, o campo está ruim, isso e aquilo. Não, está tudo bem. Então, as condições de trabalho a gente já tem aqui no clube. É só a gente disputar em prática. Uma curiosidade. Por que Camutanga? Camutanga é o interior lá do Pernambuco. Então, desde quando eu comecei a jogar na base, ficou esse meu nome. É o nome da minha cidade. É uma cidade que eu amo e gosto muito e levo com o coração ela. Muitas vezes a pessoa... Mas isso é um apelido, não. Isso é o nome do meu interior lá, em Pernambuco. É uma cidade de 8 mil habitantes que eu represento. Então, eu sou muito feliz por levar esse nome. Espero que continue levando com muito e muitos anos. Esse mês de janeiro, Vitória vai ter pré-copa no Nordeste do Campeonato. Mas em sequência. Vão ser muitos jogos em sequência. E o Camutanga, fisicamente, claro, precisa de ritmo, etc. Mas psicologicamente já está entendendo, já está se preparando, se sente preparado para encarar esse desafio tão grande que vai ser esse ano, Vitória? Com certeza. Até porque quando eu cheguei no Nauta, também, em 2017, a gente teve um período curto de treinamento. Então, a gente também foi disputar o prédio na questão, né? E a gente sabe que já é outra competição. Então, a gente já entra com aquela pressão, porque tem que se classificar de todo jeito. E a camisa do Vitória é muito pesada. E a gente tem que ter essa responsabilidade de classificar, né? Então, já estou preparado. Estou trabalhando no dia a dia, mas o professor que tem a escolha dele, eu vou respeitar. Vou trabalhar, tenho cinco companheiros. Não estou dizendo que eu vou ser titular, mas vou buscar meu espaço. Espero que, no dia a dia, a gente possa conquistar o professor e ele coloque o que vai melhor. A gente está aí há pouco mais de duas semanas do primeiro jogo da temporada, que já vai ser uma decisão. Eu queria que você fizesse um convite ao torcedor. A gente sabe que é um final de ano, é um tempo de festa, mas a gente já vai começar a decisão no dia 5 de janeiro. A gente entende a importância desse jogo, até porque a gente vai ter uma segunda fase de pré-copa do Nordeste. Isso é importante, não apenas na questão da participação na conversão, como também a questão financeira. Isso aí contribui, a gente sabe que a Copa do Nordeste ampliou bastante as cotas. Então, Fábio, eu queria que você fizesse um convite para o torcedor já para esse primeiro jogo da decisão. Eu quero convidar a torcida que venha ali a 5 e possa lotar o Barradão, possa ser mais um jogador com a gente dentro de campo, a gente precisa muito deles. Então, jogadores e torcida, quando estão juntos, o clube caminha. Isso foi o relato desse ano na Série C, que eu estava acompanhando. Então, espero ver o Barradão lotado para a gente passar na Copa do Nordeste, começar a fase de grupo, que é uma competição que traz recursos financeiros para o clube. E, assim, é uma competição que no primeiro semestre é uma das melhores do Brasil. Então, a gente teve que lutar e junto com o torcedor a gente vai buscar essa classificação.